O Corinthians começou pressionando o zagueiro do Patriota e se enrolou e o Cleiton desperdiçou a chance de abrir o placar. Mas se o Cleiton não aproveitou, o Balbuena tratou de colocar o Corinthians na frente, o mesmo zagueiro que marcou no empate com o Patriotas no jogo de ida. Fez 1 a 0 para o Corinthians, está fazendo muito gol aí o Balbuena. Cobrança de escanteio e Ibarguen sozinho, cabeceou para fora. E olha só quem estava na arena, o campeão mundial de surf, Gabriel Medina. E ele quase perdeu o torpedo do Ibarguen, boa defesa do Cássio. Cruzamento da esquerda e de novo ele, Ibarguen, cabeceou e parou no goleiro corintiano. Léo Príncipe tocou para Maicon, o volante girou e o chute saiu com perigo. Pedrinho também teve duas chances, na primeira bola subiu demais. Na segunda balançou a rede, olha só o lançamento do Cássio, a bola quica. O Pedrinho ganha na velocidade e o toque por cima espetacular. Primeiro gol dele como profissional, final 2 a 0 para o Corinthians, classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.